Para essa parte fundamental, você ter a tabela periódica em mãos. Vamos lá. Metais, não metais e gases nobres. A tabela periódica é fundamentalmente feita de metais. Mas, mais uma vez, eu queria comentar sobre esse rapaz aqui o hidrogênio. O hidrogênio, como eu falei, tem características tão únicas que ele é colocado à parte da tabela periódica. Embora nessa tabela específica aqui, e essa tabela foi retirada do site, o PAC, e o PAC, para quem não sabe, é o Instituto de Ciência de Química Pura e Aplicada. Ele é reconhecido como autoridade em química no mundo todo. E essa organização que dá os padrões para a uso de química no mundo. Embora essa tabela aqui coloque o hidrogênio aqui na família A, a tabela periódica, ele não deve ser reconhecido como, como é que a gente chamou, família A? Metais alcalinos. Ele é apenas um hidrogênio, ponto final. Ele é colocado como se fosse uma coisa à parte na tabela periódica. Dito isso, nós temos o que nós chamamos de metais na tabela periódica. Quais são os metais na tabela periódica? Pessoal, vou pegar aqui o alumínio germane. Vou pegar, colocar aqui o... Se vê assim, tudo bem? Desse pessoal aqui pra trás, desse pessoal aqui pra cá, e esse pessoal aqui de baixo, tudo é o que nós chamamos de metal. Metais. Então, toda tabela periódica, toda tabela periódica, ela é, praticamente toda ela é constituída de metais. Ficou claro aqui a ideia? Quase toda tabela periódica é constituída de metais. Mas só que você pode diferenciar esses metais. Bom, você pode pegar esse daqui, olha. Esses metais aqui, que eu estou colocando em verde, são chamados de metais de transição, que são os metais da família A. Alguma dúvida no que eu falei? Beleza. Esses outros metais aqui, que seriam esses daqui, Esses daqui. E mais esses metais aqui, são chamados de metais de transição. Tudo bem? Esse aqui eu vou desenhar um pouco diferente. Porque esses metais, esses aqui são os metais de transição, esses metais aqui são os metais de transição interna. Alguma dúvida no que eu falei? De novo, recapitulando aqui. Esse aqui é hidrogênio. Pobre, coitado, sozinho. O verde aqui significa o quê? Metais representativos. O marrom significa metais de transição. Ficou claro aqui? Metais de transição. E aqui embaixo, metais de transição interna. Anotem isso, por favor. Vamos lá? Verde. Esse aqui seriam os metais representativos. Esse aqui seriam os metais de transição. E aqui embaixo, esses dois são os metais de transição interna. Ficou claro o que eu disse aqui? Ótimo. Bom, e o resto? Eu tenho esses rapazes aqui. Pegando aqui o Flúor, está toda essa galera aqui. Se por um lado eu tenho esses metais e os diferentes metais, esse pessoal aqui são chamados de, simplesmente, não metais. E finalmente, para acabar, esse pessoal aqui, esse pessoal que ficou sozinho aqui, são chamados de gases nobres. O último aqui, são chamados de, não, só um minuto. Esse último aqui, são denominados gases nobres. Só um minuto. Pronto? Destruí. Destruí uma tabela maravilhosa. É importante aprender, né? Próximo tópico, agora.